Tudo bem, pessoal? Eu sou Danilo Gentili. Já faz um tempo que eu tenho coletado, colecionado muito material para o meu documentário, que eu vou chamar de O Limite do Humor. A ideia desse documentário é mostrar que a imprensa, ao invés de cumprir a função dela, que é a função de um agente de informação, ela acaba ocupando o espaço de agente político. Então o jornalista hoje, ao invés de passar a informação, apurar os fatos e passar os fatos, ele fica militando por seu partido, por sua ideologia, para convencer a população da verdade que ele quer, muitas vezes, construir. Só para fazer propaganda ideológica. Às vezes nem é verdade. Mas o jornalista, hoje no Brasil, ajuda uma mentira a virar verdade, se isso for positivo para a propaganda do partido, do político que ele venera. O documentário é sobre isso, porque até os humoristas estão sob essa mira. Como eu sou humorista, e desde o início, essa perguntinha, qual é o limite do humor, intimida toda a classe, toda a minha classe, eu estou fazendo um documentário sobre isso. E muitas vezes eu posto coisas no meu Twitter de propósito, porque eu sei o que vai acontecer, e eu sei que isso vai gerar, inclusive, provas para o meu documentário. Foi o que aconteceu essa semana. Eu percebi o movimento da imprensa, onde eles estavam se contradizendo com o discurso de alguns anos atrás. Eu vou explicar. Nas últimas eleições para presidente, o discurso das feministas, o discurso da imprensa, eles agem todos juntos, tá? O jornalista, geralmente, é uma feminista, ou é um militante do PT, ou é um militante esquerdista, ou é um militante de algum movimento social. Isso acontece muito no Brasil. Geralmente, o jornalista se une com o movimento para construir uma verdade. E aí, essa semana, eu percebi que estava acontecendo de novo. E resolvi postar um argumento que eu tinha certeza que ia acontecer o que aconteceu. Eu percebi que os jornalistas se uniram com as feministas, o grupo social, até porque, muitas vezes, a jornalista é feminista. As feministas tentam se passar por donas do rebanho chamado mulheres. Então, assim, quando eu falo feministas, eu estou falando mulheres. Embora as feministas tentem se passar pelas donas das opiniões femininas. Mas não são. Então, eu percebi que estava acontecendo um movimento que contrariava o discurso feminista das últimas eleições. Nas últimas eleições, o discurso feminista, o discurso jornalístico, você vai encontrar isso aqui, está cheio de print aqui, 2014, 2010. O argumento das feministas, dos jornalistas, eram vote em mulher. Se você não votar em mulher, você é machista. Vote na Dilma porque ela é mulher. Sororidade. Essa é a palavra que eles gostam de usar quando convém. Sororidade. Vote em uma mulher. Mulher. Mulher vota em mulher. Vamos colocar a mulher no poder. E por aí vai. Então, quando eu percebi o movimento da classe jornalística com as feministas, decidindo ali entre eles se o candidato deles é o Ciro Gomes ou o Haddad, quando eu vi isso, eu falei, eu vou usar, de propósito, sabendo que Haddad o que deu, eu vou usar o mesmíssimo argumento que os jornalistas e as feministas usaram na última eleição, que era sororidade. Vote na mulher. Uma feminista deve votar em mulher. É o que eles disseram na última eleição. Só que quando eu disse isso, ninguém veio argumentar. Subiram de uma forma biônica os movimentos, os robôs do Ciro Gomes, vocês conseguem ver todos aqui, subiram a hashtag de forma biônica, não espontânea, cala a boca gentile. O argumento é típico. Quando não se tem argumento, se manda calar a boca. O pessoal é autoritário. Eles não querem opinião divergente, não querem opinião contrária. Eles querem que, se você falar uma coisa que eles não gostam, ou não tem argumento, que você cale a boca. Eles não gostam da democracia, eles não gostam de opiniões diferentes. Isso é fato. Subiram de forma biônica a hashtag cala a boca gentile. E o que aconteceu? O movimento coordenado que sempre acontece e que tantas evidências eu tenho. A imprensa, que geralmente, inclusive a jornalista da imprensa é a mesma militante do movimento feminista, pegou uma hashtag biônica e noticiou como se fosse espontânea. Então eles fazem parecer que uma coisa levantada por uma minoria militante é a opinião de toda a população. E veja só como que foram as matérias. Eles disseram que as pessoas, a internet levantou a tag cala a boca gentile. Eles então colocam apenas políticos, está aqui a Manuela Dávila, está aqui essa gorda líder feminista, eles colocam apenas os militantes comentando a tag contra mim, como se essa fosse opinião pública. E eles não colocam sequer um print de pessoas comuns me defendendo e contra a tag. Muito bem. Passou-se um tempo, a tag fala mais gentile, acho que está aqui, essa daqui, essa tag subiu muito mais. Foi para os trend topics mundiais, essa sim de forma espontânea, porque eu não tenho militância, eu não tenho robô, as pessoas viram e de forma espontânea se manifestaram. Não virou notícia. Então eles fabricam uma verdade. Qual é a verdade que eles fabricaram? Que a população, a internet, odeia quando alguém questiona um argumento feminista. Dessa maneira, eles deixam a opinião pública e a classe artística intimidada a expressar qualquer opinião que não seja a opinião que eles querem que sejam expressadas. Por isso que você só vê artista a favor de tudo isso que aí está. Os raríssimos que se opõem, os raríssimos que questionam, eles pintam uma letra escarlate no cara e penduram no poste e falam esse cara aqui é um monstro, será fuzilado. Então você pode ter, sei lá, o Wagner Moura apoiando candidato, que invade terra, que quebra vidraça, que comete crimes e continua o queridinho da mídia. E se você tem um cara que tem um holofote, um megafone, falando, questionando, ironizando o argumento feminista, a imprensa fabrica que é unânime. Todos estão contra ele. Dessa forma, outros artistas jamais expressarão a sua opinião e está criada aí a hegemonia de opinião na mídia. Eu ia guardar esse episódio para o documentário, mas hoje teve um outro desdobramento que eu achei legal fazer o vídeo para vocês ficarem espertos no modus operandi. Eu acordei e vi o Ciro Gomes, aliás, quando eu coloquei a tag aqui, eu questionei isso. Como é que as feministas que nas eleições passadas estavam dizendo tem que votar na Dilma porque ela é mulher? Agora estão apoiando o Ciro Gomes? Um cara que diz que a sua esposa só serve para dormir com ele? Que diz que aquela opinião é de homossexual? Então hoje, esse cara machista que está apoiado pelas feministas e que se você ousar questionar, vão mandar cala a boca gentile com todo o apoio da imprensa, eu acordei vendo um vídeo dele agredindo um jornalista. Zero sororidade da classe jornalística com o jornalista. Isso aqui é rodapé de jornal se sair. Ainda amenizam. Chamam soco de leve empurrão. Pois bem, eu então, está vendo aqui, eu sugeri o seguinte, vamos subir a hashtag cala a boca Ciro? Porque veja bem, não é que ele argumentou no seu Twitter como eu fiz. Ele simplesmente empurrou e agrediu um ser humano pessoalmente. Então eu pedi para subir a hashtag cala a boca Ciro. para ver se isso ia virar notícia como a minha tag virou. A tag subiu, ficou em primeiro, ficou lá no topo do Trend Topics e a tag sumiu do Twitter. Apagaram a tag do Twitter assim que ela chegou no topo dos Trend Topics. Não virou notícia que o cala a boca Ciro estava, quando foi cala a boca gentile, virou. Quando foi falar mais gentile, não virou. Não virou notícia que o Twitter apagou a tag cala a boca Ciro e do nada, do nada, na mesma hora que a série cala a boca Ciro foi apagada, subiu uma, em terceiro lugar, do nada, fala Ciro 12. Tá aqui, ó. Eu ia guardar esse episódio para o documentário que eu estou fazendo, como vários outros eu estou guardando, mas devido aos desdobramentos aí, eu sei lá, eu achei legal você ficar esperto. É período de eleição e você deve sempre questionar o que você lê. Não vai acreditando em tudo que você lê. É isso que acontece aí. Outra coisa que eu sempre vou falar para vocês, que o meu documentário vai mostrar, sempre que você lê um jornalista, vai lá no Facebook dele, vê a matéria, você vai aprender a ler jornal. Lê a matéria, pega o nome de jornalista, pesquisa o jornalista, você vai ver ele levantando bandeira vermelha, você vai ver ele militando político e partidariamente. Então, eles querem regular, veja bem, as piadas, para que as piadas virem propaganda ideológica. Se eles estão fazendo isso com o humor, com a piada, com o humorista que não deve ser levado a sério, imagina o que eles não fazem ou querem e pretendem fazer com o resto. Falou!